Peraí, esse papo aí que tá rolando de notebook, de Copilot PC, de AI PC, como é que fica a placa de vídeo nessa história toda? O que ninguém tá falando disso? Uma GeForce RTX tem um consumo altíssimo de energia em relação a uma NPU de um notebook como esse daqui. E assim, dá pra você se divertir por horas nesse negócio, mas aí vem a parte mais legal, que é você mudar o preset depois e ver os diferentes resultados, ó lá. Olha que louco essa imagem aqui. E muito bem, senhoras e senhores, hoje eu tenho aqui na bancada do Loop Infinito um notebook gamer da Avel, que traz aí um Core i9 e uma GeForce RTX 4060 laptop. Mas eu não vou falar sobre o notebook em si, a gente vai focar hoje na GPU que está aqui nesta máquina, porque eu tenho aqui do lado também, olha só, um Acer Swift Go, que traz aí um Intel Core Ultra 7 da arquitetura Meteor Lake com uma NPU. Então, nós temos aí a famosa NPU, tá ficando famoso esse termo, né, ultimamente, é inteligência artificial pra lá, inteligência artificial pra cá. Ninguém mais aguenta assistir um evento e ver empresas falando AI pra você, IA, eu já tô ficando louco. E tá rolando uma confusão nesse mercado de notebook e PC, que eu tô fazendo um vídeo aqui hoje pra falar um pouquinho sobre essa história. Porque do jeito que a Intel e a Microsoft vêm colocando, parece que você vai ter que comprar um PC novo pra ter inteligência artificial, né, a Intel lá com a campanha dos AI PCs como esse daqui, a Microsoft agora com os Copilot Plus PCs, com o Chip Snapdragon e também futuramente a AMD Intel. Só que ninguém tá mencionando nessa história, eu até comentei brevemente no último vídeo isso, que se você tem um notebook gamer lançado a partir de 2018 com uma RTX série 20 ou superior, você já tem um processamento dedicado de inteligência artificial na máquina. Então é sobre isso que eu vou comentar hoje. Vamos rodar alguns testes também. Se você nunca brincou com inteligência artificial aí no seu notebook, vou dar algumas dicas aqui hoje. E também a gente vai comparar como é que fica um notebook que já estava no mercado com essas novidades que estão sendo lançadas, né, os tops, os trilhões de operações por segundo, que é o que tá sendo usado aí pra medir esse desempenho de AI. Como é que se compara uma GPU dedicada com um chip que traz aí uma NPU, uma Neural Processing Unity? Vem comigo depois da vinheta pra gente tentar decifrar um pouquinho dessa confusão. E pra começar o nosso vídeo eu quero explicar mais uma vez o que é essa tal de NPU, por que ela é tão importante, pra que serve e por que todo mundo tá falando tanto disso. Eu sei que tem uma galera que ainda tá meio confusa, que ainda não entendeu certinho, então vamos voltar um pouquinho no tempo pra simplificar. No começo da computação, nos primeiros computadores, a gente tinha apenas a CPU. Que não, não era aquele retângulo, aquela caixa que ficava ali embaixo da mesa, né, aquilo lá é o gabinete. CPU não é gabinete, estamos falando do chip que é a unidade de processamento central. Então no começo, simplificando muito essa história, a gente tinha só a CPU. Depois a gente teve uma demanda por um processamento gráfico que a CPU já não tava mais dando conta. Foi a época aí que começaram a surgir as interfaces gráficas dos computadores. A partir daí surgiu a GPU. Então a GPU surge pra resolver um problema que a CPU já não tava mais dando conta, né, que é essa questão de todo o processamento gráfico do computador. E um exemplo muito fácil de entender é quando a gente pega um jogo que tem uma demanda gráfica mais intensa. Dá pra rodar ele na CPU? Inclusive, a gente tem benchmarks hoje que renderizam tudo pela CPU. Mas como vocês estão vendo, não é nada eficiente, porque a gente precisa de mais núcleos de processamento e a GPU entrega muito mais. Então a gente precisa de uma GPU dedicada pra jogar. E entendendo essa relação de CPU e GPU, fica mais fácil entender a necessidade de uma NPU, que vai otimizar todos os processamentos, né, todas as operações matemáticas necessárias pra entrega de serviços de inteligência artificial. E isso vem sendo medido em tops, em trilhões de operações por segundo. Então é isso que é a NPU, né? É uma unidade de processamento neural que vai otimizar as tarefas de inteligência artificial que, muito em breve, não vão mais fazer sentido rodar na CPU. Mas na GPU, aí é que ninguém tá falando dessa história. E a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Então, falando de GPU, a NVIDIA mandou esse notebook aqui pra gente testar. E assim, eu sei que muitas pessoas querem ver a gente falar de Avel aqui no canal. Aliás, fica um convite aí pra Avel. Mandem notebooks pra gente testar aqui, porque essas máquinas costumam ter um custo-benefício bem legal. Mas hoje, apesar desse notebook gamer estar aqui na bancada, o foco é na GPU que tá aqui. Quando a gente testa notebook gamer aqui, a gente testa jogos, obviamente. E eu até falo sobre renderizar vídeos, né, trabalhar com aplicações que usam aceleração gráfica. Mas eu nunca falei sobre inteligência artificial e essa é a proposta no vídeo de hoje, né. Eu me senti um peso na consciência de não ter falado disso até hoje. Então, vamos lá. Vamos nos redimir. É. E você sabe o que é o tal do RTX das GeForces? Muitas pessoas acham que RTX é apenas Ray Tracing. É uma tecnologia de traçado de raios pra deixar os efeitos de luz mais realistas em um jogo ou em um ambiente virtual. Mas, na verdade, RTX é um conjunto de tecnologias que a NVIDIA coloca nas placas de vídeo. Então, tem Ray Tracing, mas tem outras coisas, como o DLSS e também inteligência artificial. E no caso de notebooks gamer ou também de PCs, desde a geração da arquitetura Turing, das GeForce RTX série 20, como essa daqui, ó, 2080, que está aqui na bancada agora, ou também os modelos mais básicos, como a RTX 2060, que é muito comum em muitos notebooks gamer até hoje, elas já traziam os Tensor Cores, que são unidades de processamento dentro da placa aqui, dedicadas pra essas tarefas que envolvem aí inteligência artificial. Porque, na real, o próprio DLSS, ele traz esse princípio de inteligência artificial pra melhorar o desempenho. Então, é renderizar o jogo nativo numa resolução mais baixa e usar técnicas de AI pra fazer um super sampling. Afinal, o DLSS é Deep Learning Super Sampling. Então, isso tá nos produtos desde 2018. Não é nenhum segredo que a NVIDIA vem investindo em inteligência artificial pesadamente nos últimos anos, tanto é que a empresa se tornou trilionária da noite pro dia, praticamente, investindo em AI. O povo da Intel e da AMD piscou assim, gráfico da NVIDIA, disparou, tudo focado aí em inteligência artificial. E quando a gente considera tudo isso, né, esses produtos, a gente fala, mas peraí, esse papo aí que tá rolando de notebook, de Copilot PC, de AI PC, como é que fica a placa de vídeo nessa história toda? O que ninguém tá falando disso? Bom, acho que o marketing da NVIDIA também tá meio quieto, né, nessa história toda. Mas acho que em breve eles, acho que em breve eles vão correr atrás disso. Enquanto isso, a gente vai tentar comparar aí o desempenho de uma RTX com uma NPU, quando a gente fala aí de processamento de inteligência artificial. Mas tem uma coisa importante, né, é importante deixar claro que números, specs ou benchmarks não ditam a experiência de uso no dia a dia. Isso é uma coisa importante de comparar. E a outra coisa importante é a proposta. Uma GeForce RTX tem um consumo altíssimo de energia em relação a uma NPU de um notebook como esse daqui. Só a placa de vídeo que tá nesse notebook aqui pode consumir mais do que esse notebook aqui inteiro. Então, quando a gente fala de eficiência, né, eficiência energética, as novas NPUs que estão surgindo, em especial um grande destaque pro Snapdragon X Elite, são muito, mas muito mais eficientes. Ou seja, entregam um alto desempenho com baixíssimo consumo de energia. Quando você pluga na tomada, aí não tem pra ninguém. Aí as GPUs vão entregar muito, mas muito mais desempenho. Mas aí também, né, são categorias diferentes. Vamos dar uma olhadinha nos números, depois a gente vai entender pra que serve cada aplicação, né. No fim desse vídeo vocês vão ter uma ideia melhor dessa história toda. Então, o termo que todo mundo tá usando é trilhões de operações por segundo. Operações matemáticas aí pras atividades de inteligência artificial. Tops. Trilhões de operações por segundo. E nessa última semana, a gente viu aí que pra ter a certificação Copilot Plus PC da Microsoft, é pelo menos 40 tops, que é o que entrega aí o Snapdragon X Plus. O X Elite entrega 45 tops, lembrando que é uma arquitetura ARM. E como é que tá isso aí em relação à concorrência, né, falando aí de arquitetura ARM? A Apple acabou de lançar o novo iPad Pro com chip M4, então ele já estreou aí com chip M4, trazendo um processamento na Neural Engine, né, no motor neural aqui, que é a mesma coisa que NPU, né, NPU, Neural Engine, cada um chama de um jeito, mas é pra processar aí atividades de inteligência artificial, né. O chip M4 aqui traz 38 tops, que já é mais que o dobro que o M3 Max, que até então trazia ali 18 tops. Então agora que tá acontecendo tudo isso, esses lançamentos, esses anúncios, dá pra entender um pouquinho melhor por que que a Apple correu tanto pra lançar o chip M4 de qualquer jeito, nem que ele estreasse aí num iPad Pro, né, porque se ficasse naquele número abaixo de 20 tops, ia ser meio vergonhoso, né, em relação ao Snapdragon. Agora, no mundo dos PCs, bom, no mundo dos PCs eu fiz um vídeo no ano passado falando aí sobre o lançamento da arquitetura Meteor Lake, né, desses novos notebooks aí com NPUs. Tem um vídeo bem completinho aqui no canal, com várias demonstrações também do que que dá pra fazer com isso. Só que é importante deixar claro que a Intel não foi a primeira a lançar um notebook com NPU. Mas assim, tecnicamente, se a gente for pegar, é aqueles primeiros notebooks com chip Snapdragon, porque mesmo aquele Snapdragon de celular, ele já tinha ali um processamento neural ali, já tinha uma unidade dedicada, né. Mas vamos falar de NPU no Windows, né. A AMD já tinha lançado aí uma geração de chips para notebooks com NPU. Então a gente tinha ali, por exemplo, o 8840U, com 16 tops. Ou o 8945HS, com 39 tops. Inclusive a AMD saiu na frente da Intel nos desktops também, ó. Esse carinha aqui é um 8600G, é uma APU. Ele tem aí uma GPU integrada no próprio chip, mas ele tem também uma NPU. É o primeiro chip de desktop que eu comprei aqui pra testar, que traz aí uma NPU dedicada. É 16 tops, né. Não é lá essas coisas. Mas tá aqui. Tem. E aí a gente tem a arquitetura Meteor Lake, que estreou as NPUs aí no mundo da Intel. Só que o número de trilhões de operações por segundo, não é lá essas coisas, né. Em média, nos chips aí Meteor Lake, a gente tem 10 tops na NPU. E se somar ali a CPU também, chega ali nos 34 tops. Ah, é. E olha aí a nossa tabela, como tá ficando, né. De todos esses que eu falei até agora, o Snapdragon X Elite tá ganhando aí com 45 tops. E chegou a hora da gente colocar as GPUs nessa equação. Esse é o propósito aqui desse vídeo, né. Como é que fica nesse cenário todo uma GPU dedicada da NVIDIA que traz aí Tensor Cores para o processamento, né, de Inteligência Artificial. Então olha só. Aqui está aqui nesse notebook, que é uma 4060 laptop, né. Tem o final laptop, porque a de desktop é a mais potente. Essa daqui faz 233 trilhões de operações por segundo. É, é uma diferença, hein. Ó, a 4050 são 194 tops. A 4070 faz 321 tops. Já uma 4080, 542 tops. E por fim, a 4090 laptop, quase 700 tops. 686 trilhões de operações por segundo, que coloca todos esses outros notebooks no chinelo. Mas é óbvio, vai consumir muito mais energia, tá. A questão da eficiência energética é indiscutível. E tá aí o grande uso e a grande vantagem das NPUs que estão surgindo agora. Pô, o Snapdragon X Elite é um só que... Ó, ó, ó o tamanho do chip aqui, pô. Olha isso aqui, gente. Isso daqui vem dos chips de celular. É super compacto. É muito eficiente. Então não dá pra comparar a eficiência energética, né. Eu tô só colocando as RTX aqui na bancada, porque as empresas estão falando isso daí. Mas já tinha notebook com inteligência artificial que entregava até mais desempenho. Mas não era tão eficiente. Então a principal vantagem desses novos notebooks é justamente essa eficiência. Mas é pra um processamento de inteligência artificial mais leve. Quando você vai trabalhar pra valer, por exemplo, com inteligência artificial generativa, né, que você vai fazer muito processamento, aí é legal. Uma GPU do indicado. Mas aquelas coisinhas do dia a dia, tipo perguntar umas coisas pro Copilot, ou legendas que aparecem ao vivo em qualquer local do sistema, ou também otimizações aí pra webcam, né, otimizações de imagem. Tudo isso vai pra essa linha de processamento neural. Então a CPU poderia fazer isso. Mas na NPU vai ser mais eficiente. Em alguns casos vai ser mais rápido também. Então a ideia é eficiência. E aí você tem mais bateria pra usar o seu produto aí no dia a dia. Já aqui não, né? Até porque notebook gamer que tem uma GPU dedicada já não tem bateria, né? É difícil. As coisas caminham. São dois caminhos separados. Então, mas aqui a gente já tem inteligência artificial e tem um desempenho bem legal. Agora, por curiosidade, no mundo corporativo, a NVIDIA anunciou recentemente a GPU mais poderosa do mundo, que é a Blackwell B200. Esse chip aí é capaz de um processamento de 20 mil tops. 20 mil trilhões de operações por segundo. Por isso que eles ficaram trilionários também nessa história, né? E quando eu tava escrevendo esse vídeo, eu pensei em trazer pra vocês vários testes rodando aí na RTX e na NPU. Mas é muito difícil encontrar coisas que estão rodando na NPU. Ela tá aqui, ó, bonitinha, no gerenciador de tarefas. Mas é difícil eu fazer alguma coisa rodar efetivamente aqui. Eu testei várias coisas, tentei colocar muitas coisas aqui pra rodar. Baixei vários modelos aí de stable diffusion, mas a maioria deles é pra rodar em GeForce, né? Então eu não consegui. Tem alguns exemplos clássicos, né, de NPU. funcionando. Por exemplo, quando eu abro a câmera aqui, ó, aí agora a NPU começou a trabalhar um pouquinho, ó lá. Então agora que eu iniciei aqui, ó, agora que o David tá no quadro ali, tá processando esse desfoque aí no fundo, e aí você vê que todas essas otimizações de câmera estão sendo feitas por essa unidade de processamento, liberando aí a CPU e também a GPU. se ele sair do quadro, aí desce, ó lá, porque vai parar o processamento, né, mostrando que a NPU, ó lá, desceu o gráfico, mostrando que a NPU, ela está sendo usada nesse tipo de coisa. Mas é difícil você achar uma aplicação nesse momento que vai rodar. Então a gente fez um teste, por exemplo, de um recurso do DaVinci Resolve, que chama Magic Mask. Esse recurso usa um processamento neural e nesse teste aí, pra fazer esse recorte inteligente, foram 34 segundos na RTX 4060 laptop e aqui no Acer Swift Go demorou 7 minutos e 46 segundos. Isso porque é algo que deveria ir pra NPU, mas não foi. Foi pela CPU e a GPU integrada, né? Então, é isso. Eu acho que isso vai mudar e eu vou poder comparar muito melhor quando sair aí os Copilot PCs, que aí a Microsoft está investindo pesado em fazer a NPU rodar. Nesse momento, está todo mundo lançando a NPU, 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 mas o Windows não está otimizado, sabe? É tipo as primeiras CPUs com múltiplos núcleos. Quem teve aí um Pentium Dual Core? Eu tive o primeiro Pentium Dual Core. Eu tinha que manualmente especificar os núcleos lá pras aplicações. Então isso, com o tempo, vai melhorando. Mas eu encontrei um teste, sim, que deu pra rodar nos dois, pra gente tirar uma pontuação. Num benchmark chamado Procyon, da IUL Benchmark, que é a mesma empresa que faz o 3D Mark, o PC Mark. Então eles já têm um benchmark ali de inteligência artificial. E a gente rodou o teste AI Computer Vision. A NPU desse Intel Meteor Lake marcou aí 241 pontos. E a GeForce RTX 4060 Laptop marcou 836 pontos. Esse benchmark também tem outros testes de inteligência artificial que usam o framework da Intel, né? O Open Vinyl, pra inteligência artificial. Só que eu não consegui fazer rodar. Sempre dava algum erro ali. Então a gente tem só esse resultado aqui pra comentar hoje, né? Mas quando a gente considera ali a tabela, né? Os números de trilhões de operações por segundo e também esse resultado, dá pra ver a diferença na eficiência, né? É como GPU integrada e GPU dedicada. GPU integrada consome menos energia, tem um desempenho mais comportado. A GPU dedicada entrega muito mais desempenho, mas também vai consumir muito mais. E agora no final desse vídeo, pra você que não sabia que o seu notebook gamer tem inteligência artificial, eu vou dar algumas dicas, algumas recomendações aí do que dá pra fazer pra você brincar. E eu acho que as coisas mais legais pra mim são com inteligência artificial generativa. E pra quem quer testar alguma coisa sem dor de cabeça, você quer instalar e já ver o potencial aí da inteligência artificial, uma recomendação minha é o Canvas, da NVIDIA, que é um aplicativo que você vai desenhando e ele vai criando uma paisagem hiperrealista. É muito louco. Vou mostrar pra vocês. Mas esse é um teste muito mais legal de fazer quando você tem uma mesinha digitalizadora, como essa daqui do David, que nos filma, que é uma Huyon. Huyon Canvas Pro 13. É isso? É isso. Esse aplicativo aqui, ele é grátis. Você pode baixar no site da NVIDIA. Eu vou deixar o link aí na descrição. Basicamente funciona assim. Eu vou fazer uns rabiscos aqui. Vou desenhar alguma coisinha bem simples aqui. E ele vai transformar isso pra uma imagem super realista. É o que a Intel mostrou nesse evento aí, que tá vindo pro Paint, né? O Paint agora vai ter inteligência artificial. Você vai poder fazer exatamente isso. Só que a NVIDIA já tá desenvolvendo isso daqui tem uns 5 anos, pelo menos. Ainda tá em beta, mas dá pra ir usando. E aqui do lado, eu tô deixando o gerenciador de tarefas pra vocês verem. Reparem ao longo dos testes na GPU 1, que é a 4060 Laptop. E aí vocês vão vendo como é que é o processamento da inteligência artificial na GPU ao longo do desenho. Então, pra começar, você escolhe os materiais. Você pode também ir criando várias camadas, tá? Eu vou fazer algo bem simples, um rabisco aqui. Eu vou fazer tudo numa camada só. Vou só reduzir aqui, ó, o tamanho do pincel que fica nessa barrinha aqui do lado. Eu tô usando a mesinha aqui pra diminuir. Vamos ver se vai dar bom. Eu vou começar aqui, ó, com uma região de montanha aqui, ó. Num cantinho aqui. Aí eu vou mudar aqui pro preenchimento, ó. E vou colocar aqui. E aí ele já começou a fazer uma imagem. Ele entende essa cor aqui padrão como o céu, né? E aí você tem outros presets, ó, que já vão mudando a imagem. Então eu vou deixar nesse daqui, ó, mais claro. Pra gente ver como é que vai sair esse negócio. Vamos fazer um rio aqui. Opa, preenchi tudo com rio. Foi sem querer. Mas já mudou toda a perspectiva da imagem, né? Isso é muito louco. Mas calma, é que eu não selecionei aqui a ferramenta correta. Vamos fazer como se fosse um riacho, sei lá, que vem daqui, ó. De cima. Ele passa por aqui. Aí a gente pega, sei lá, outro material aqui, ó. Pedra. E vamos colocar aqui, ó, pra preencher esse lado aqui. Até aqui em cima. Vamos pegar uma graminha aqui, ó. Pôr aqui embaixo também, em cima dessa pedra aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Opa, começou a tomar forma aqui o nosso desenho. Fazer uma montanha aqui nesse fundo. Ó, tá ficando legal. Vamos botar umas flores aqui também, né, pô? Desenha uma flor. Eita, olha, mudou completamente agora. Tem até uma profundidade de campo aqui. Desfocou um pouquinho. Olha, entendeu que isso aqui tá no primeiro plano. E o negócio lá atrás tá em segundo plano. Então, vamos continuar nessa interpretação aqui, ó. E fazer outra montanha aqui atrás. Mas aqui, aqui tá muito florido aqui. Vamos pôr um pouquinho de vegetação aqui também, ó. Olha aí, vai mudando tudo. Gostei não, vou voltar. Aí vamos preencher com uma estruturazinha rochosa aqui em cima, ó. A pedra ali em cima. Agora vamos enfeitar o céu aqui, ó. Desenho arcoeiro. Não tem arco-íris ainda, viu? Ele não consegue desenhar arco-íris. Mas, ó, vai saindo aqui, ó, umas nuvens. Então, vou preencher todo esse lado aqui, ó, com nuvem. Esse tem mais uma nuvem ali. E aí, ó, terminei o meu desenho aí, minha paisagem. Só não gostei desse campo florido aqui. Eu queria colocar grama no lugar aqui. Ficou muito vermelho aqui. Aí você vai brincando até ele interpretar, ó, o que você tá querendo. E assim, dá pra você se divertir por horas nesse negócio. Mas aí vem a parte mais legal, que é você mudar o preset depois e ver os diferentes resultados, ó lá. Olha aí que louco essa imagem aqui. E aí você pode ir trocando aqui. E também dá pra alterar aqui as variações, ó. E aí dá pra ver a GPU trabalhando. Gerando tudo isso em tempo real no seu próprio dispositivo, né? Isso aqui não vai pra nuvem, né? Isso aqui vai pra... É tudo processamento local. É muito louco o que dá pra fazer aqui. Quando você pega alguém que entende de desenho, que nem o David, que tava brincando aqui antes da gravação. Olha o que ele fez ali. Fica mais legal ainda o resultado. Então você vai aprendendo como a inteligência artificial vai interpretando o que você vai desenhando. E assim, esse é só um dos recursos, né? De inteligência artificial generativa que dá pra rodar usando uma GeForce RTX no notebook ou no PC. Tem também a ideia de você gerar imagens a partir de prompts, como o Stable Diffusion. E você pode rodar isso tudo local no seu computador. É só baixar aí uma distribuição de Stable Diffusion e um modelo. Como, por exemplo, o Focus, né? Focus com três Os, né? F-O-O-O-C-O-S. Esse carinha aí você baixa, instala e roda no seu PC. Você gera imagens usando a sua GPU, digitando um texto. É muito louco. Mas o mais legal que a NVIDIA fez até hoje é tipo essa ideia do Recall aí dos Copilot PCs, só que local, né? É o seu chatbot, tipo um chat EPT, que analisa conteúdos do seu computador. Então você define como banco de dados seus documentos, seus textos, seus vídeos, suas fotos. E aí depois você pode interagir com o chatbot e falar, olha, sei lá, me mostra aí momentos em que eu falei sobre um review de patinete elétrico. E aí ele vai vasculhar aqueles documentos todos e te entregar aquelas informações ou fotos, vídeos de patinete elétrico. E aí ele vai entregar isso para você como um resultado, uma forma de organizar todo o seu banco de dados, rodando localmente no seu computador, sem a necessidade da nuvem. Então isso é muito louco. Vou deixar o link aí desses serviços na descrição para quem tiver interesse. Então é isso, galera. RTX versus NPU. Como é que fica aí as GeForce RTX nessa história toda. Inteligência artificial em notebooks já existe, só não é tão eficiente. Isso que é legal nessa revolução aí, em especial dos chips ARM, é trazer mais eficiência. Mas já tinha AI nos notebooks. Você não precisa se desesperar para correr, para comprar um notebook com AI se você já tem um notebook gamer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like. E é isso. A gente se vê em breve. Valeu e até a próxima.